Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje vou começar mais um vlog, tá? Só que hoje eu vou fazer o retoque da minha progressiva E eu não queria fazer só um vídeo de resenha, eu queria fazer o retoque da progressiva e mostrar pra vocês qual vou usar e tudo mais Porque eu sei que vocês vão me perguntar isso novamente, mostrei lá no Instagram, tô no stories sempre Andréa Monteiro 02 me segue por lá, tá bom amores? Eu acabei de chegar do mercado galera e o vídeo pelo jeito vai entrar amanhã, porque aí não vai dar tempo de editar Nossa, ele mijou no tapete, gente a gente foi no mercado, deixou o Bob virem de casa e ele mijou no tapete A Esther pisou em uma poça de lama aqui Nossa Bob, você mijou no tapete? Olha isso gente, ah nem Esther, que droga, vai ter que tirar E ele mijou em vários lugares Gente, tô muito suada, cansada Né Esther? Acabamos de chegar, não foi? Do mercado? A Esther tá chupando o anel, ela ganhou um anel que é de pirulito Então eu vou tirar as coisas do carro pra poder guardar, orar e guardar Eu sempre oro quando eu chego no mercado E aí eu mostro pra vocês Eu ainda vou ter que fazer janta, então Eu pensei em mostrar pra vocês o que eu comprei no mercado Mas não sei se vai dar tempo Enfim, você ajuda a mamãe a botar as coisas aqui em cima da mesa? Pra gente orar e guardar? Ajuda? E aí, amores? Vocês querem ver o que eu comprei? Não foi assim, mercado pro mês Foi só um complemento do que tinha acabado, tá? Né Esther? É Então vamos lá mostrar pras meninas que a gente comprou hoje Tinha acabado Então vamos lá Ó, o anel meu O anel meu é de morango De morango o anel dela Ó, aqui tá tudo que eu comprei Comprei iogurte Maracujá, batata Tomate Maçã Ameixa Pimentão Pera Comprei esse shampoo Explosão de crescimento Pra testar Achei caro Aqui na minha cidade Deixa eu focar pra vocês verem Foi R$14,90 Então seria no crescimento Tem proteína Vitamina Óleo de rícino Pantenol Biotina Vai ter resenha dele se eu gostar Se eu gostar Que da outra vez que eu usei os produtos dessa linha Eu não gostei Mas eu usei lá em outra cidade Em Palmas Comprei isso Comprei limão Brócolis Isso aqui é Eu sempre esqueço Nome Vargem Duas vargens Morango Essa pimentinha Eu adoro não É Uva Comprei esse tomate Pra fazer com essa massa Quero testar esse macarrão integral Pra ver se ele é bom Isso aqui é coisa do meu marido Amendoim Tem muito Isso aqui eu acho que tem muita gordura Não é? Deixa eu ver Gorduras totais 12% de gordura Tem muita gordura isso aqui Amendoim não é bom pra quem tá fazendo dieta Pra emagrecer, tá? A dieta dele é pra engordar Pra pegar massa E esse biscoitinho aqui Crião Crack Que eu amo Esse óleo Eu uso ele pra algumas coisas Como eu já falei pra vocês Como fritar bacon Fritar Essas coisas mais assim, sabe? Pra fazer churrasco Na hora de acender o fogo Quando? E é isso E o ovo Aqui em casa a gente come muito ovo Não é, Esté? Então fala assim Menina, se inscreve no canal Menina, se inscreve no canal Eu vi que eu esqueci de mostrar Mais de perto Essas ervas Quais são as que eu uso sempre Aqui em casa, tá? Então eu comprei canela Porque a gente come com banana, né? Fruta e tudo mais Comprei noz moscava Recuminho Veio orégano E também o manjericão Eu uso sempre, tá? Acabei de guardar as compras Toda guardadinha aí Olha isso As sacolas estão tudo lá no chão Tem que guardar as compras Né? E limpar minha pia Que as louças também estão sujas Eu tô gravando o vlog pra vocês Meu marido chegou Mas eu quero mostrar pra vocês O shampoo que eu tô falando De crescimento Porque a sala lá Tem vários Eu vou testar esse Porque o outro que eu testei Eu não gostei Se eu gostar Eu faço o vídeo Vontade de comer Aquele chocolate Então eu vou fazer Banana com canela Duas bananas Porque é pra mim Pra Esté, tá? Ó, ficou assim Aí de um lado a Esté come Do outro lado eu come Eu também coloquei Uns pedaços de maçã no meio Porque é docinha também Tá assistindo aí no quarto, mamãe? Tá assistindo no quê? Qual desenho? Lhama-lhama É desenho novo do Netflix Muito divertido Bem legal pra quem tem criança Não tem coisa feia Olha isso, gente A Esté dormiu já Capotou Mãe, mãe, mãe 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 Ah, sim, sim Mãe, sim Mãe, sim Cadê o meu telefone? Cadê o meu telefone? Ah, que quero ir bem lá Que quero ir bem lá Olha esse cílio, gente. Eu não tenho nada de cílios, tá? Sem máscara. Com essa máscara fica nesse tamanho. Maravilhoso. É um baratinho. Eu tô procurando o rímel que eu tava falando do resultado, que ele dá esse resultado. E eu não tenho nada de cílio, né, gente? Deixa cílios... Se você construir camadas, eu só passei duas camadas. É da Tango. Ó, a máscara é essa aqui. Ela é super baratinha. O nome dela é uma máscara 2 looks. Gire a ponta para obter o volume desejado. É da Tango, gente. Tô pronta. Terminei essa make. Vou gravar pra vocês agora. Eu só tô colocando os acessórios, o anel, o prêmio. Gente, que tal essa maquiagem super dramática? Me digam aí no... O infravermelho é esse vermelhinho, ó. Tá vendo? E ele tem... Ele é bem mais silencioso do que um secador comum. Ele é muito pequenininho. No vídeo, ele não parece ser tão pequeno quanto é ao vivo, sabe? Nisso, o vídeo peca. Ele não mostra o tamanho real. Ele é realmente muito pequeno. Eu vou mostrar pra vocês a minha mão aberta em cima do secador, ó. Olha o tamanho desse secador. Ele é menor do que um palmo da minha mão. É, essa progressiva aqui, ó. Ela é a progressiva da América Desire. Gente, essa progressiva é tudo de bom. Recebi essa de 1 litro. Ela tem biotina, prêmio 8, manteiga de murumuru, extrato nobre de buritis. Tem o Step 1, que não é um shampoo anti-resíduo. Isso eu amei nessa progressiva. O Step 1 é o shampoo Clean Force, que é o brush tratamento. É um shampoo de limpeza profunda apenas. Então, ele vai limpar sem agritir, sem ressecar, sem... Tá? Sem deixar teu fio estragado. Então, eu já utilizei essa progressiva. Eu gravei o passo a passo pra vocês, tá? O meu cabelo já tá quase seco. Esse lado de cá, ó. Tá semi-seco, como vocês podem perceber. E eu tô secando na temperatura máxima. E eu achei que ele é super silencioso e muito leve. Não pesa nada. Não tem peso nesse produto. Um segundo, dois segundos. E ativar o infravermelho. O infravermelho eu senti que ele seca muito mais rápido. Gente, ele é muito silencioso. E aí E aí I flew into JFK And everything looked like It was okay to me I took a closer look And I I realized the city would take Dollars straight for me Rolling through New York City And I built me Ain't in the budget so I came Eating up All these expensive dinners No, it ain't in the budget So I came I'm hungry, girl Eu achei a chapinha É também do site Resistible Me Essa chapinha aqui é a Diamond Gente tem que ficar de olho na hora Porque a Estel hoje é sexta-feira Eu estou gravando hoje Já vou editar e postar o vídeo Com certeza vai entrar mais tarde É 3h45 E a minha filha sai 4 horas hoje da escola Bom Eu gosto de passar a chapinha no dia seguinte Porque o cabelo fica Eu passo a metade Por exemplo, eu passo 10 vezes em cada mecha Mechas finas no dia que eu estou fazendo progressiva Durmo No dia seguinte eu faço mais 10 vezes Para fazer total 20 vezes Para arriscar bem murchinha Eu uso a chapinha Diamond Do site Resistible Me também E ela está na temperatura máxima 230 graus Celsius Todos os aparelhos deles são profissional Para salão Mas quem não é profissional Também consegue comprar Se entrar no site deles Com a maior facilidade O site deles hoje em dia Já está em português Antigamente era só inglês Mas hoje já está em português Então eu vou afastar para ali Vou ter que mexer com a câmera de novo Porque ficou longe da tomada Então o que eu faço Eu não vou pegar mechas fininhas Eu já pego mecha um pouco mais grossa No dia seguinte E aí eu dou algumas passadas 10 vezes, 15 vezes Dependendo da grossura da mecha Essa mecha está super grossa Então eu passei 15 vezes Calma papai Você só estava no chão Tu era? Quer aparecer no vlog da minha mãe? Fala Oi gente Tomei banho ontem Mas eu só vivo no meu quintal E eu me sucei todo Não é? Quem lembra dele? Ele era pequenininho Tchau A máscara de cílios Eu vi essa dica lá no canal Da Tati Maquiando Ela está morando no Chile Agora fazendo os vlogs Muito divertido Então não esquece de conferir Tá? O canal dela é muito bom Eu deixo a dica É um canal que eu assisto sempre Meu cabelo ficou tão curtinho Olha isso Ele estava aqui E eu cortei tudo isso Só para retirar o... Eu acho que... Eu acho que... Eu passei em um hotel E eu percebo que o teu ten Fala que eu sei Clube foi muito bom Eu 모르iizer Eu me análise E eu percebo que o meu 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 Coisa Eu sei O que é isso? Terminando de me arrumar Gente, pra ir pra igreja E eu também Calma, fiz uma make Olha, espera Falta colocar o cinto dela Que ela colocou como cordão E eu fiz um Alvido Todos dizem que Jesus Seria as preguiças e mereçam o primeiro Pra resultar O pago da causa Tudo isso tem sentido Tudo isso consegue Gente, deixa um like no vídeo Se inscreve no canal Curta, comenta o que vocês estão achando Dos vlogs Eu resolvi colocar mais vlogs Esse ano, porque vocês me cobraram Muito isso ano passado E ano passado eu tava numa adaptação com a Esté Porque a Esté tava começando a estudar Foi o primeiro ano de aula dela E foi bem difícil Então, como eu tava nessa adaptação Eu não consegui gravar vlogs Então é isso Espero que vocês gostem desse vídeo Me deixa nos comentários Quais tipos de vídeo vocês querem ver aqui no canal Se inscreve no canal Comenta, compartilha Me fala se vocês estão gostando dos vlogs Se tiver muito like nesse vlog Eu gravo mais vlogs pra vocês Né mãe? É Então é isso Vou mandar um beijinho Um beijo Tchau, tchau Beijo Um beijo Olha, tchau, tchau Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau